A gestação, ela implica um esforço, mas que seja só as crianças e a casa, que já dá bastante serviço. Respeito para aquele indivíduo que está fazendo algo. Ela está naquela condição de cuidar. E que momento que se tem, quando se tem um rapaz que tem você como, né, inspiração, pensar em uma reserva, trabalhar, construir patrimônio. O contexto histórico, ele não é interpretado pelas pessoas de forma consciente. Tu abre mão da tua carreira profissional, tu não tá abrindo mão só de um trabalho, de uma renda. Abrir uma porta para um serviço que eu presto, tá me dando uma chance muito mais igualitária. Porque dinheiro não vai resolver puramente. Como é que se chama um homem que sabe que o jeito de casa é milagre?